Nós estamos de volta com o Show Business. Ele começou na Mercedes-Benz como estagiário. Foi efetivado como analista de recursos humanos e hoje é presidente e CEO da montadora alemã no Brasil. Carlos Garcia é o nosso convidado de hoje no Show Business. Obrigadíssimo pela presença em nosso estúdio. Carlos, é muito interessante ver a sua história porque você morou boa parte da sua vida em São Bernardo do Campo. Boa parte, porque ele passou por alguns países. Mas em São Bernardo foi vizinho de muitas montadoras que se instalaram no Brasil. Você estudou em escolas públicas e vive o setor automotivo desde criança, que eu acho outra curiosidade da sua trajetória, porque o seu pai trabalhava também na Mercedes-Benz. Qual foi a sua sensação quando você sentou a primeira vez na cadeira de CEO da empresa que, sem dúvida, fez a sua vida? Na realidade, foi primeiro muito orgulho, porque quando nós entramos dentro de uma empresa, você não imagina qual vai ser a sua trajetória, você tem uma série de expectativas. mas depois a coisa foi se desenrolando de tal forma. E eu sempre tive em Mercedes, desde pequeno, como você colocou, porque meu pai entrou na Mercedes na época de 1965, 68, e saiu da empresa em 1984. Quatro anos depois eu entrei. Então, nós não tivemos a oportunidade de trabalhar junto, mas ele também não teve a oportunidade de ver eu assumindo, vou dizer, o gerenciamento, sendo o primeiro dentro da Mercedes-Benz, Carlos e Vans Brasil. E quando eu comecei, eu comecei na Mercedes-Benz do Brasil. Eu acho que ainda existem muitos aspectos, que era a nossa divisão de caminhões e vans. Então, a Mercedes, de uma forma ou de outra, ela acabou se desenvolvendo. Então, eu tive a oportunidade de mudar de empresas, estando dentro do mesmo grupo, mudar de países, estando dentro do mesmo grupo, mudar de produtos. Então, a minha carreira foi, como você mesmo colocou, recursos humanos. Recursos? Analista de recursos humanos. Eu comecei como recurso humano na parte de treinamento de pessoal, mas eu tenho a formação extremamente técnica. Eu sou engenheiro mecânico. Então, um engenheiro mecânico, começar como analista de recursos humanos, eu fui responsável por toda a parte de coordenação de estágios do grupo. Então, eu tinha toda a interface entre a empresa e as escolas, eu que cuidava disso e cuidei disso por praticamente seis anos. E depois, acabei mudando para a área de vendas, acabei mudando para outras áreas dentro da área de vendas, produto, marketing. Fui morar na Argentina, morei na Alemanha e meu último assignment foi em Dubai, voltei o ano passado para assumir a operação aqui no mercado brasileiro. Carlos, para você, o que é determinante para um profissional ascender mesmo? E você pode falar com propriedade, porque é isso que a gente está falando. Em 30 anos, você saiu de estagiário para analista de recursos humanos e agora é o CEO da empresa. O que é determinante para você? Na verdade, para mim, e eu falo isso muito para o meu time, é atitude. Porque eu acho que conhecimento, habilidade, se você não tem as empresas, ou você consegue desenvolver, seja com escola, com curso e tudo mais. Mas se você não tiver atitude para efetivamente buscar o teu caminho, porque muitas vezes se delega muito para a área de recursos humanos, que hoje, para nós, nós mudamos até o nome, dentro da nossa empresa é uma área de relações humanas, não é mais recurso. Acabou o nome? Por quê? Internamente agora, porque nós cuidamos de relação. O recurso, como se tinha dentro do passado, era muito considerado dessa forma. Hoje as pessoas estão integradas de outra maneira. Então, hoje, a nossa área de RH, ela é conhecida como relações humanas, e não mais recursos humanos. Então, nós tivemos essa mudança, porque não é só uma mudança de palavras, é a forma como nós entendemos cada colaborador. Então, eu acho que a atitude conta, e isso nós discutimos muito dentro da nossa empresa, porque você não pode delegar a sua carreira para ninguém. Você é responsável por ela. Então, não coloque na mão de relações humanas, ou de qualquer outra pessoa, aquilo que é responsabilidade sua. Então, você tem que buscar as suas alternativas, você tem que definir os seus objetivos. E, a partir do momento, eu nunca defini como meu objetivo ser o presidente, CEO dentro da empresa. Mas, da forma como a carreira vai se desenvolvendo, da atitude que você toma de aceitar novos desafios, de entender, porque cada mudança cultural, por mais que seja um país vizinho, por exemplo, a Argentina, é óbvio, eu sou uma minoria lá. Então, eu tenho que entender culturalmente como que eles trabalham, como que funciona, sou eu que tenho que me adaptar. Então, adaptabilidade. E isso é parte de todo o processo, aquilo que a gente chama de cross-cultural. Então, você saber navegar em diversas culturas. Para a Alemanha, era um procedimento. Eu era um brasileiro na Alemanha, e ninguém ia se adaptar a mim. Eu que tinha que me adaptar junto com a minha família. Eu acho que isso também é a maior herança que eu deixei para a minha família e para os meus filhos. Ô, Carlos, você falou a palavra, a atitude é o que você mais valoriza em um profissional. Agora, qual é a característica daquele profissional que você não contrata? Porque você já passou por muitas entrevistas de emprego, eu imagino, né? Entrevistando gente para a sua empresa. Qual é aquela característica de profissional que você não contrata? É muito difícil de avaliar, num primeiro contrato, como profissional, porque a atitude são uma série de indicações. Primeiro, o próprio currículo, como a pessoa estrutura o seu currículo, por onde navegou. E eu começo a contar muito de que hoje muitas pessoas movimentam de uma empresa para outra, mas eu fiz a mesma coisa. Há 35 anos atrás, a única coisa é que eu não tive que me adaptar culturalmente porque eu estava dentro da mesma empresa. Então, para mim, quando você senta com alguém, e na época que eu era coordenador de estágio, nós fazíamos entrevista para 200, 300 pessoas. Era muito mais a forma como a pessoa sentava, como a atitude. É mesmo? Você vê uma série de coisas. Então, às vezes, são gestuais que você tem, de bloquear. Ok, vou ver como que é o processo. Eu não sou psicólogo, não é minha especialidade. Mas você valoriza, por exemplo, um jeito de sentar, é a pessoa com a postura ereta, é isso? Postura ereta, aberta, então é receptivo como nós estamos aqui. Então, você pode sentar fechado, isolado. Ou seja, tem uma série de características que depois que você tem contato, você vai pegando um pouco disso, dessas nuances. Mas eu digo sempre, não existe pessoa errada para a atividade. De repente, é só o tempo errado. Porque simplesmente, hoje eu preciso de alguém que essas características, de repente, não se adequam a essa situação, mas que se adequam muito bem em outra ou até em outras atividades. Muitas vezes, as pessoas estão com uma atitude diferente do que deveriam estar, de buscar. Por quê? Porque ou não tem muito engajamento na sua atividade, não vê muita perspectiva em cima dela. Então, de repente, é simplesmente uma mudança de uma atividade para outra, te muda completamente o teu comportamento. Então, é. Esse é um pouco da leitura que eu acho que tem que ter. Carlos, você está falando de mudança. mudança em 30, 35 anos de setor automotivo. Qual foi a maior mudança? A gente está vivendo a maior mudança do setor automotivo nessas três décadas de setor? Não tenho a menor dúvida. Na verdade, eu vou até atrás. Acho que não só da década. Nós estamos fazendo, nós estamos reinventando o automóvel. Estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo esse momento. Então, para nós, para aqueles que estão dentro da indústria automobilística, tem uma série de... o status quo está se mudando, tem uma série de indefinições, que, óbvio, está mudando a nossa matriz energética, a nossa forma de propulsão, mas é um caminho sem volta. Então, para nós, da Mercedes-Benz, nós comentamos muito isso internamente dentro do nosso pessoal. Nós inventamos o automóvel em 1886, inventamos o automóvel, temos a patente do primeiro carro com o Carl Benz. Então, Carl Benz, Gottlieb, Damian, toda essa história, nós, na época, nós estamos discutindo. Um era um conceito distinto, era uma carroça com motor. O outro desenvolveu um veículo com suspensão, ou seja, dando as características daquilo que seria aquilo que nós temos hoje, mas dentro de um tipo de propulsão. O que nós estamos vivendo hoje, nessa mudança, e é uma adaptação muito grande. Por exemplo, os nossos engenheiros que desenvolvem os nossos motores, que são reconhecidamente excelentes, muito bons, são os mesmos engenheiros que vão desenvolver os veículos elétricos. Então, nós não vamos buscar outros profissionais. São esses profissionais que têm que se adaptar a essa nova realidade. Nós somos uma empresa automobilística que estamos usando hoje muito pessoal de IT, porque nós temos softwares que estão sendo desenvolvidos para serem colocados dentro dos veículos. Então, está mudando toda a forma de construir e de vender esses carros. Então, na verdade, vocês estão fazendo um remanejamento elétrico. Porque, na verdade, você está afirmando que esses engenheiros que estão com vocês há muitos anos, esses engenheiros, eles vão seguir com vocês nos elétricos. Sim, são eles que têm o DNA da nossa marca. São eles que têm, e eu acho que... Eu faço essa pergunta porque tem empresa realmente que muda a equipe, entendeu? A gente está falando dos elétricos, mas tem determinadas empresas que no setor muda, passa por uma transformação parecida com essa, que muda a equipe e busca um outro profissional. Vocês não, vocês privilegiam o DNA ali da empresa. No nosso caso específico, eu acho que até como posicionamento dos nossos produtos em termos de luxo, o que é o luxo em si? É ter a herança, é ter os mitos, é ter a história. Então, eu não posso desprezar de forma nenhuma a minha história. A minha história é parte importante daquilo que se reflete nos meus produtos no futuro. Então, as pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboraram para essa empresa ser o que é hoje, são as pessoas que vão fazer o futuro dela também. Óbvio, em algumas outras atividades, como no caso de informática, de IT, já é um conhecimento distinto, já é outra característica, mas aquelas pessoas que são próximas da nossa técnica, que tem no DNA, que conhece aquilo que a Mercedes transpira e leva de valor para os nossos clientes, essas pessoas estão lá conosco continuando o desenvolvimento dos veículos elétricos. Bom, você falou de luxo e é outro setor que passa por uma mudança muito grande também com a entrada de muitas empresas ali. Você tem, até pouco tempo atrás, a LVMH, bom, a LVMH estava como uma empresa mais valiosa da Europa, se tornou entre as 10 mais valiosas do mundo, mas a Mercedes-Benz, ela sempre foi uma empresa de luxo, né? Sim, na verdade, nós somos reconhecidos. se você pegar a Interbrand, dentro de todas as marcas, das 100 marcas de luxo, a Mercedes está sempre navegando entre a sétima e a oitava e a primeira marca de luxo a pertencer a esse seleto grupo. Então, de um lado, como você estava comentando, tem os produtos. Nossos produtos já transpiram isso. Isso. Porém, não é só o produto, né? E esse é um dos grandes tópicos que também nós estamos levando a nível mundial. um dos pilares da nossa estratégia, o primeiro pilar que nós estamos trabalhando é o Think & Act as a luxury company. Então, é pensar e agir como uma companhia de luxo. Os produtos já são reconhecidos, mas qual é a mudança que nós temos que ter para nós que trabalhamos com esses produtos para atender a expectativa dos nossos clientes. Meu produto já leva uma série de atributos e de valor, mas nós, como funcionários, também levamos. Eu levo, eu sou um dos embaixadores da marca, então, dependendo da minha postura, dependendo da minha atitude, a marca pode ter uma aceitação maior ou não. Então, nós temos que mudar a forma interna como nós tratamos os nossos produtos. Agora, vamos falar de comportamento. O que é uma pessoa luxuosa que transpira em luxo? Já que você está falando tanto do luxo mesmo. Na realidade, quando nós imaginamos é a pessoa que admira design, que gosta de tradição. Se nós olharmos os nossos veículos, nós temos veículos hoje, praticamente, colocamos em 2021, 2022, nós vendemos um 300 SLR, fizemos um leilão, que é o Hulenhaut, e nós arrecadamos nesse leilão 135 milhões de euros. Isso foi um veículo. Nós só construímos dois, nós vendemos um, mas esse veículo ainda continua no nosso museu. Ele tem um proprietário, mas está à disposição para ser visto. O que é o luxo? É alguém que reconhece em um veículo de 1955, que foi vendido há dois anos atrás, que é o veículo mais caro do mundo. Pagaço, 35 milhões. Então, esse gosto, essa atitude, todos nós, de uma forma ou de outra, damos valor em alguma coisa. Eu costumo dizer muito que se você não tem tempo, o teu luxo é dar um tempo para você mesmo. Isso eu já ouvi, sabia, de um presidente que sentou aí nessa cadeira, que comanda o principal holding de luxo do país, que ele falou isso que você está falando, o luxo é você ter tempo hoje em dia. Então, muito do que a gente tem, ele não é uma característica que é só para um grupo de pessoas. Óbvio, eu tenho valores e dentro desses valores, alguns grupos se encaixam, alguns se encaixam, tem mais afinidade com a minha marca, mas é exatamente isso, se você não tem tempo, não dedica tempo para você... Você não é uma pessoa luxo. Isso é o teu luxo, né? Então, ele é muito relativo isso. Carlos, quando eu penso em carro e quando eu falo do setor automotivo, e eu gosto de falar do setor automotivo porque é um setor que está em ebulição toda hora, tem muita notícia, porque talvez é isso que você falou, né? A gente está vivendo num momento de profunda transformação no setor inteiro. Mas quando eu falo de setor automotivo, eu falo de desejo, porque eu acho que o setor automotivo é desejo, a pessoa deseja um carro, a pessoa deseja uma marca. O que mudou do desejo do consumidor de carro? Tanto no mundo, mas principalmente no Brasil. Em linha geral, se nós pegamos tudo isso, hoje, todos nós queremos mais conforto, sempre mais conforto, mais segurança dentro de cada veículo. Um dos pontos interessantes, quando nós falamos, quando o engenheiro vai construir um produto nosso, ele tem um specbook, um livro de especificação. Todo produto nosso, ele nasce de um livro de especificação, onde você olha a primeira palavra que está no meio desse alvo, se chama desejo. De um lado, nós temos a inteligência, do outro lado, nós temos a emoção. Os nossos veículos, eles são desenhados e têm características dessa forma. Tanto que nós chamamos hoje o nosso design, o nosso responsável por design, fala que é a pureza da sensualidade. Então é, o que você tem dentro do veículo, que de um lado, o que é inteligência? São todos os atributos técnicos, segurança, qualidade, tudo o que você espera da nossa marca e tudo aquilo que a emoção te traz. E basicamente, norteado por alguns outros valores. Paixão, que nós falamos muito, porque a marca transpira isso. A marca nasceu dessa forma. Então, a história da Mercedes-Benz tem muita paixão envolvida. Quando é o nome de uma pessoa, é a única marca feminina conhecida no mundo, de forma geral, a marca nasceu de uma história associando velocidade com o produto. Então, um austríaco que nos representava na França, que gostava de velocidade, pediu para o Gottlieb Daimler construir um veículo para ele e que colocasse no carro o nome da filha dele, que era a Mercedes. Ele ganhou a corrida, pediu autorização para comercializar na França, não só comercializar na França, mas introduzimos a marca, tanto que ele abriu mão do nome dele. Se o nome fosse dos dois só, seria Daimler-Benz, como era o nosso grupo. Na realidade, o nome dele foi substituído por Mercedes e virou Mercedes-Benz. Ah, sim. Então, tudo isso vem transpirando e, de uma forma ou de outra, as pessoas se envolvem em nossa história e veem também como isso, de uma forma ou de outra, funciona. Agora, quando a gente pensa, eu ia perguntar até para você sobre o futuro do carro, como é que você vê o futuro do carro e, principalmente, eu penso nas novas gerações? Porque tem um fenômeno, isso ocorrendo no mundo todo, dos mais jovens não desejarem o carro. O que você quer com os 18 anos? Quero o meu primeiro carro. Esse desejo já foi um dia, hoje ele está até distante de alguma, de certa forma. Como é que o setor inteiro, agora eu vou perguntar de setor, como é que o setor vê essa realidade, sabe, dessas novas gerações que não desejam, não sonham mais em ter um primeiro carro? Eu acredito que isso tem, dependa muito de onde você atua dentro de cada segmento. Então, você tem muito comum, por exemplo, essas assinaturas de veículos. Que é mais uma mudança do setor. Ou veículos compartilhados. Então, algo que se tinha e se discutia muito, até na Europa tinham as empresas todas de car sharing e tudo mais, isso mudou até um pouco depois da pandemia. Falou assim, eu quero o meu produto, eu quero a minha individualidade, não quero ter contato ou outras pessoas tendo acesso ao meu veículo. E, dependendo do nível onde você está em termos de produto, você deseja a sua exclusividade. Então, não dá para ter uma parte setorial, depende de onde você atua dentro do mercado. Então, cada um, e eu falo de uma forma geral, o futuro do automóvel, do meu ponto de vista, ele é elétrico, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. O elétrico veio para ficar. Veio para ficar. Não tem, não existe outra, vamos dizer, outro caminho, outra alternativa. Isso no Brasil também? Também. É uma realidade? Cada um, sim, já é uma realidade hoje. Os números vêm subindo de forma consistente. Óbvio ainda, quando você olha dentro dos números totais, ainda é um segmento ou a propulsão ainda é baixo, mas ele vem num crescimento muito forte. Alguns países hoje já atingiram quase 80% do mix. Se eu pego uma Noruega, eu estou falando de aquilo que se vende, praticamente 80% é elétrico. Óbvio, é outra situação, outra realidade. Com suporte governamental, com infraestrutura, então tem todo um caminho ainda a ser traçado. Mas o futuro é elétrico, o futuro é conectado, então a digitalização vem muito forte com isso, e o futuro é autônomo, como no nosso caso. Isso que eu ia perguntar dos carros autônomos, que eu estou falando dos carros sem motoristas, que tem umas experiências, não sei qual é o teu conceito do autônomo, mas eu queria falar daquelas experiências que muita gente fala, parece filme de ficção, científica e tal, que na Califórnia atualmente tem alguns experimentos de carros sem motorista. Você acredita nisso, Carlos? Depende do segmento. Eu aqui no Brasil, imagino um carro sem motorista, aqui não existe, né? Não, pode existir, lógico, depende muito de como você vai fazer o mapeamento, porque você tem que fazer todo o mapeamento da cidade. É uma organização distinta que você tem que fazer. Hoje nós somos a primeira empresa a ter, vamos dizer, certificado o nível 3 de automação, tanto pelo estado de Nevada, Califórnia e na Alemanha. O que é o nível 3 SAE? O veículo se movimenta só, ele dentro de uma condição controlada, por exemplo, numa estrada até 64 km por hora, você já é permitido tirar o olho da estrada. Você não precisa intervir, mas necessita estar ali. Então, você está nessa situação numa rodovia, nesses países, que é onde está permitido esse uso, você pode acessar teu computador, você pode olhar teu celular, você pode fazer outras coisas. Eu estou devolvendo para o meu cliente tempo. A gente volta com aquele conceito do tempo, que é o luxo. O tempo que você ia estar concentrado, eu estou devolvendo para você, para você fazer outras coisas. Aquilo deixa que o carro controla. Nós temos um nível um pouquinho mais alto, que é o nível 4, que nós chamamos, onde aí o motorista não precisa mais estar presente. Por exemplo, desde 2022, no estacionamento P6, de Stuttgart, junto com a Bosch, você deixa o teu veículo numa posição, abre o teu aplicativo, informa para ele, estacione. O carro sai sozinho, sem tua intervenção, vai estacionar e você vai voar. Quando você retorna do voo, quando você está no aeroporto, você abre o teu aplicativo, aperta e fala assim, já estou chegando, volta. Então, são algumas aplicações simples, que você vê o nível de automação, então, eu não preciso procurar vaga no estacionamento. Eu posso diminuir o espaço do estacionamento, porque eu não preciso mais abrir porta, então, o carro pode parar, ao lado do outro, vou ganhar mais capacidade. Se eu for levando o conceito, eu acabo aumentando a capacidade do próprio estacionamento. Então, depende muito de onde eu vou estar usando. Vão sair algumas facilidades, lógico, tem toda uma dedicação que tem que ser feita, tem todo um desenvolvimento, mapeamento, mas o futuro já está aí. Não é um mundo novo, não é um mundo atual já. É um mundo atual. Fiz uma apresentação esses dias numa escola, mostrando os vídeos, e a empresa falou, mas o carro anda sozinho? Sim, ele estaciona sozinho. Não é mais um trabalho seu, tanto que uma função chama-se valet. Não precisa dar para alguém para ir até lá. Carlos, muito rapidamente, a Mercedes, hoje no Brasil, são duas empresas distintas, como é que funciona isso? Vocês dividiram? Por que dividiram? Desde quando isso? Na verdade, esse processo começou em 2014. em 2014, em 2014, nós introduzimos internamente o que nós chamamos de Customer Dedication com todas as divisões de negócio. Eu era responsável por uma divisão, a divisão de vans aqui no mercado brasileiro. Então, vans, automóveis, caminhões, ônibus, e a parte de serviço financeiro foram tratadas como divisões. Por que nós fizemos isso? Porque antes você tinha uma área de Customer Service, ou de pós-venda, que atendia todos os segmentos. Então, cada segmento desse tem uma necessidade diferente, tem uma forma diferente de atuar. O que a gente chamava de Customer Dedication é como que eu posso focar dentro da minha atividade, entender as necessidades específicas do meu cliente, tanto em produto quanto em pós-venda, e fazer isso funcionar de uma outra maneira. Então, nós começamos em 2014 e no Brasil, na realidade, no mundo como um todo, nós tomamos a decisão em 2020 de fazer o split da empresa. Então, nós ordenamos, criamos duas empresas, uma a nível mundial, Mercedes-Benz Group, chamado Group, onde embaixo desse grupo está a divisão de automóveis e vans, e mais o serviço financeiro chamado Mobility, e do outro lado tem um outro grupo chamado Daimler Trucks, e embaixo dele está caminhões, ônibus e também Mobility, serviço financeiro. A nossa empresa, que era conhecida como Daimler, se dividiu em duas. Se dividiu em duas, tá. Nós, em dezembro de 2021, nós fizemos um spin-off, o que seria isso? Nós fomos para a Bolsa de Frankfurt, vendemos 70% das ações que nós tínhamos dessa empresa, Daimler Trucks, e permanecemos com 30%. Então, 70% estão pulverizados, mas nós somos ainda o maior acionista da Daimler Trucks. No Brasil, o processo foi igual. Então, eu costumo dizer, nós somos uma empresa nova, no mercado brasileiro, se a gente olhar o CNPJ, eu tenho três anos de empresa. São três anos de empresa com mais de 137 anos de história. Então, esse é um pouco de bagagem. De toda a divisão. Então, nós somos, como Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil, uma subsidiária da Mercedes-Benz Group, e a Mercedes-Benz do Brasil, que tem uma fábrica em São Bernardo e outra fábrica em Juiz de Fora, eles são uma subsidiária da Daimler Trucks. Então, pode causar uma confusão. É, por isso que eu fiz essa pergunta para o nosso espectador entender mesmo. Ô, Carlos, 35 anos de setor automotivo e vai lá atrás porque o seu pai já atuava no setor automotivo e na Mercedes-Benz. O que o carro significa na sua vida? Na verdade, quando eu falo do carro da indústria automobilística, foi minha vida. Meus presentes de Natal, eu recebia dentro da Mercedes-Benz. Então, porque é algo nosso... Quantos carrinhos você já recebeu na Mercedes-Benz, Carlos? Recebi muitos carrinhos, recebi estrelão, não sei se você lembra da época que tinha os joguinhos de botões. Eu me lembro carregando isso, pequeno, carregando isso porque a Mercedes tinha me dado. Isso é uma tradição que nós temos até hoje. Nós damos presente de Natal para os nossos funcionários. Então, eu recebia com meu pai, eu tive a possibilidade de dar para os meus filhos e continuo tendo a possibilidade de que meus colaboradores possam andar para os seus respectivos, filha. E qual é a melhor viagem de carro que você fez na vida? Uh! Ai, tem muitas. Gostei uma muito que eu fiz na costa oeste dos Estados Unidos, mas a minha preferida que eu gostei mesmo foi quando eu estava morando na Alemanha, que é algo que eu conto sempre, porque essa acho que é a facilidade da Europa. Eu fui visitar um amigo em Nice, na Côte do Azul, e eu morava, naquela época, morava em Stuttgart, na Alemanha. E eu estava de viagem, fui passar um fim de semana com ele e na volta, eu e minha esposa só tinha meu filho mais velho, nós decidimos, ele queria conhecer Mônaco, eu falei, bom, então vamos sair de manhã que daí você vai, nós vamos olhando, ele sempre foi um admirador, sempre desde pequeno gostou de Fórmula 1. Então é, eu tomei café da manhã na França, passei por Mônaco, almocei na Itália, jantei na Suíça e fui dormir na Alemanha. Então foram 900 quilômetros andando pelas estradas, diferentes paisagens, diferentes países, diferentes etapas, para mim essa foi uma viagem marcante. Extraordinário, fiquei com vontade de fazer, viu? É bom, faz sim, é uma delícia. Carlos Garcia, da Mercedes-Benz, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business, viu? Eu que agradeço. Prazer. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.